Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Decorando Ideias, que apresenta ideias criativas de decoração toda semana. Temos vídeos todas as quartas-feiras às 10 e meia da manhã. Se você não conhece o canal, te convido a assistir todos nossos vídeos que envolvem os mais variados temas de decoração em ambientes internos e externos, festas e eventos, comemorações, melhores e mais práticos objetos e utensílios, transformações e obras, entre outros. Hoje teremos o seguinte. Decorações e Casas Luxuosas Parte 2 Casas luxuosas geralmente apresentam designs arquitetônicos impressionantes, com o uso de materiais de alta qualidade, como mármore e vidro. Quanto à localização, muitas estão em áreas exclusivas, como bairros nobres ou à beira-mar, proporcionando vistas deslumbrantes. Em termos de comodidades, elas costumam incluir piscinas, spas, cinemas privativos e sistemas de automação sofisticados, oferecendo uma experiência de vida excepcional. Casas luxuosas costumam ter estilos variados, desde o moderno até o clássico, integrando elementos de sustentabilidade. Grandes janelas, tetos altos e espaços abertos são comuns, criando uma sensação de amplitude. A personalização é fundamental, com detalhes únicos que refletem o gosto dos proprietários. O design de casas luxuosas é frequentemente uma fusão de estética e funcionalidade. Arquitetos renomados usam conceitos como o estilo minimalista, onde menos é mais, focando em linhas limpas e espaços arejados. Elementos como iluminação natural são fundamentais, com grandes janelas e claraboias permitem a entrada de luz, enquanto materiais como madeira nobre e pedra natural criam um ambiente aconchegante e sofisticado. Ambientes internos muitas vezes fluem para o exterior, com varandas e pátios projetados para entretenimento. A escolha da localização é crucial. Bairros renomados oferecem exclusividade e segurança. Além disso, muitas dessas casas são projetadas para maximizar as vistas, com varandas e jardins que se conectam à natureza ao redor. A localização é uma parte essencial do status de uma casa luxuosa. Muitas vezes, elas estão situadas em áreas com vistas panorâmicas, como montanhas ou oceanos. O acesso a serviços de alta qualidade, como restaurantes, boutiques e escolas renomadas, também é um fator importante. Bairros fechados e condomínios de alto padrão oferecem segurança e privacidade, atraindo compradores que valorizam esses aspectos. As comodidades são verdadeiramente impressionantes. Algumas casas possuem academias completas, salas de jogos, vinícolas e até heliportos. Tecnologia de ponta, como sistemas de segurança avançados e automação residencial, também são comuns, proporcionando conforto e segurança. As comodidades em casas luxuosas vão além do básico. Muitas possuem cozinhas gourmet equipadas com eletrodomésticos de última geração, ideais para chefes. As áreas de lazer frequentemente incluem cinemas privados, spas, piscinas aquecidas e até quadras de tênis. Sistemas de automação residencial permitem controle total sobre iluminação, temperatura e segurança através de smartphones, proporcionando um estilo de vida conveniente e moderno. A decoração de casas luxuosas é um reflexo do estilo pessoal dos proprietários, combinando elegância, conforto e funcionalidade. Os estilos de decoração podem ser um clássico, veste estilo valoriza móveis de época, detalhes ornamentais e cores ricas. Molduras elaboradas, tapetes persas e cortinas pesadas criam um ambiente sofisticado. Moderno, caracterizado por linhas limpas e uma paleta de cores neutras, o design moderno utiliza materiais como vidro e metal. Móveis funcionais e uma estética minimalista são comuns. Contemporâneo, um estilo mais dinâmico que incorpora tendências atuais, misturando elementos clássicos e modernos. Aqui, a arte e a decoração podem ser mais ousadas e experimentais. Utilize móveis de alta qualidade como sofás em couro ou tecidos nobres, mesas de madeira maciça e peças de designers renomados são comuns. A escolha dos materiais é crucial para garantir durabilidade e estilo. Já as texturas podem ser variadas como peles, veludos e metais, cria profundidade e interesse visual. Almofadas e tapetes com padrões sofisticados também são importantes. Na paleta de cores use tons neutros como cinzas, brancos e beiges são populares, mas também podem ser utilizados toques de cores mais vibrantes para criar pontos focais. Em relação à iluminação estratégica, os ilustres impressionantes, luminárias modernas e luz natural são fundamentais. A iluminação pode ser usada para destacar obras de arte e criar atmosferas diferentes em ambientes. Podem ser ainda usados obras de arte, como pinturas e esculturas de artistas renomados são frequentemente exibidas, servindo como pontos focais que refletem o gosto pessoal. Itens decorativos, como vasos, livros de mesa e peças de design adicionam personalidade. A disposição cuidadosa desses elementos pode transformar um ambiente. A decoração externa é igualmente importante. Móveis de exterior elegantes, iluminação suave e elementos aquáticos, como fontes ou piscinas, contribuem para um espaço de entretenimento luxuoso. A decoração de casas luxuosas combina criatividade e atenção aos detalhes, resultando em ambientes que não apenas impressionam, mas também proporcionam conforto e funcionalidade. Deixe seu like, comente se gostou, deixe sua sugestão, compartilhe com os amigos e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!